E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo uma notícia muito boa pra quem tem Moto G Bom, lembrando que eu vou deixar um link aí na descrição pra você que quer ganhar crédito na Play Store Pra poder utilizar em algum game como Free Fire ou qualquer outra coisa Link tá embaixo na descrição e também nos comentários Vamos lá, essa notícia é muito bacana, como falei antes, pra quem tem Moto G Mas também serve aí pra outros modelos Essa notícia é legal pra quem quer atualizar um celular mais antigo Para uma versão mais recente como o Android 10 Em breve o Android 11 também vai estar disponível através desse tipo de atualização Pra quem não sabe, existe um negócio chamado Lineage OS Que é um sistema que você consegue colocar no celular mais antigo E ter aí uma versão mais recente do Android, como falei, o Android 10 E recentemente o Moto G5, o Moto G5S e também o Moto E5 Plus Foram contemplados com esse sistema O Lineage OS 17.1 que contém o Android 10 Já tem no canal vídeo falando sobre essa questão de atualização através da Lineage OS Eu vou deixar na descrição o link pra você poder acessar e baixar esse sistema No seu celular Moto G5, Moto G5 Plus e assim vai Na verdade o Moto G5S, o E5 Plus E serve também para outros modelos Android, modelos da Samsung E entre outros modelos aí também de outras marcas Então eu vou deixar na descrição o link pra você ter mais informações Ter o passo a passo pra poder atualizar caso você queira Isso aqui eu não recomendo muito pra smartphones novos Porque são smartphones que normalmente tem garantia e coisas do tipo É mais recomendado pra celulares mais antigos, tá? Porque se você fizer a instalação desse sistema no seu celular e ele tiver garantia Você perde a garantia Então por isso eu recomendo mais pra celulares antigos, beleza? Links aí embaixo, fico por aqui e até o próximo vídeo